Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Legenda por Sábio Jr Laboratório Fantasma Eu sou da banda que não é para quem quer Enquanto quer se levanta pela vibração Raça! Força! União! União! Porca que show! 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 O que é isso? 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 O que é isso?